Alô, você de Joaquim Gomes, Romildo Motos, você encontra aqui, marcando presença, na onde você tem a dor, é naquela hora do seu dinheiro não valer, agora que vale, medicamento, na hora que passa aquela dor, com o nosso amigo, qual é o seu nome? Bob do Remédio, marcando presença, por onde está passando, está estourando o Brasil, junto com Romildo Motos, tamo junto, como de sempre, você que está me seguindo, deixa teu like, compartilha, e segue também lá no canal, Imprensa do Povo, aqui com o Brasil, aqui tem qualidade, vendedor pé quente, tamo juntos aí, Romildo Motos, segue lá o canalzinho dele lá no Youtube, Romildo Motos, nossa amiga aí também, Everaldo, Imprensa do Povo, e Bob do Remédio, Joaquim Gomes Nané, até nós galerinha, tamo junto. É, é de novo. O Brasil do Mercado, chamou, fazendo uma festa de muita qualidade, variedade em todos os produtos, diretamente aqui da Imprensa do Povo, o menino diferente, meu amigo aqui, Romildo, Romildo Motos, homem diferente aqui, ó, tendo presença em Joaquim Gomes, também teve o nosso supermercado, chamou aqui, divulgando aqui a rapaziada, Imprensa do Povo, parabéns, desvenençoe a todos vocês, bom projeto, e bola máquina, vamos lá, fui! Vamos lá, vamos lá. Amém.